Vamos continuar falando de carnaval em São Paulo, não é não, Rodrigão? Vamos falar até semana que vem. Opa, ontem com o Regis e a sua família na escola de samba, estrela do terceiro milênio, a gente viu que o amor pelo carnaval atravessa gerações, né? E no episódio de hoje a gente vai conhecer o Fábio Gouveia, cabeça criativa da escola Nenê de Vila Matilde. É muita responsabilidade mina, mostra pra gente essa história. Hoje é dia de samba, Nenê. É a Vila Matilde no ar. Escola de samba na avenida é sempre um sonho que vira realidade, mas antes do espetáculo ser visto, tem muito trabalho por debaixo dos panos. Hoje eu estou aqui para apresentar o carnavalesco Fábio, da Nenê de Vila Matilde. Fábio? Oi! Prazer, que honra de conhecer. Prazer é meu. Quero saber tudo, hein? Tudo? Não posso contar tudo, hein? Carnaval é surpresa, não. O que nós vamos comprar aqui hoje? Eu vim aqui pra escolher o tecido que vai ser base pra roupa da linha de Itamaracá, personagem que está sendo homenageada no nosso enredo. É um reencontro da Nenê com a sua negritude, né? Há alguns anos a escola havia perdido essa identidade, havia perdido o que é falar do povo preto, e aí desde que eu cheguei na escola nós buscamos essa identidade de volta. E esse tecido que a gente está vendo aqui vai fazer parte? Como que vai ser? É uma base aí pro que a gente vai estar utilizando no vestido dela, né? Que é o vestido de rainha, né? Lia é uma grande rainha. Nós vamos trabalhar só com azul. Todas as tonalidades de azul. Todas as tonalidades. Vamos lá? Eu tenho falado muito dessa rede porque Lia está ligada aos pescadores, então é algo que a gente vai usar bastante, né? Então põe a nossa amiga pra ajudar, né? Tá na hora dela aprender um pouquinho. Só coloca lá na mesa? Coloca lá na mesa, a gente vai ajudar a metrar. Aqui nós vamos pra ateliê, onde eu fiz todas as fantasias, vou fazer toda a modelagem, e aí a gente vai pro corte oficial pra costura. Eu tô muito animada, eu nunca vim no ateliê, gente. Aqui são as peças pilotos, que a gente faz sempre a primeira peça pra reprodução. São repetidas 70 vezes. Deixa eu colocar? Coloca, claro! Gente, tô pronta pro carnaval. Essa é a Bete, a responsável por esse lugar aqui. Clima do carnaval, que eu já percebi que todo mundo aqui tem um pouquinho de brilho. Ah, mas meu brilho é natural, ele sai bem. Sai bem. Bora, bora! Agora eu entendi esse desenho. Aqui é o pescoço. Exato. Aqui é o braço. Exato. Agora nós vamos reproduzir isso no tecido. Eu corto direto aqui. Mas como é você que vai cortar, nós vamos riscar. Essa é a parte que eu não ouso colocar a mão, que o Fábio nem ousa tentar me desafiar. A Bete tá fazendo já a costura. Depois nós vamos unir todas essas partes pra fazer a estrutura da parte de cima da roupa. Tá ficando muito lindo. Isso aqui é só um spoiler. Ninguém tá autorizado a ver a versão final de como que vai ficar. Estamos a caminho do último ensaio da Nenê de Vila Matilde. A próxima vez que essa turma se reunir vai ser na Avenida e olha, vai ser pra valer de verdade. Nós também vamos acompanhar essa turma toda, levando os carros alegóricos até o local do desfile. Bora? Vem comigo, comunidade. Aqui o caso é reto, hein? Na turma, se tem foto. Aqui, nele! Boa noite, a mamãe sereia. Boa noite, a mamãe sereia. Boa noite, a mamãe e eu. Boa noite, a de seu filho na areia. Abençoa a menina de Tamaracá. E a lua espiria se tudo fez inventar. Melodia sacalão de Maria Magdalena. Ciranteira, recada ligado na cor. Se a brocha de tapão de açudeira. Vai para secar. Esse foi o último ensaio da Nenê de Vila Matilde. Ô, delícia! Olha essa energia. A próxima vez que essa bateria se unir de novo vai ser na Avenida e vai ser pra valer. Mas o trabalho não terminou ainda, não. Falei pra vocês, o trabalho não terminou. Nós chegamos na fábrica do samba e eu vou encontrar com o Fábio. Eu estou chocada com a imensidão de tudo isso. Como que a gente faz pra levar tudo isso daqui lá pro Rambi? Então o guincho vem, patola ela, engata e aí conduz até o sobótomo. E aí é uma operação de guerra. Cada esbarro que você der em uma parede, em um poste, alguma coisa, você danifica um trabalho de um ano. Vem aí, chega lá, chega lá, chega lá, chega lá. Vem aí, silêncio ali, ó. Parou! Segura! Tem que jogar pra cá pra levar. Vem cá, joga lá, ó. Eu sei, eu sei. Eu não consigo nem ajudar nesse momento, porque eu estou mais nervosa que eles. Vem pra cá, Bertão, Bertão, pra cá. Fábio, quanto que pesa isso? Toneladas. E eu confesso que eu estou bem nervosa, porque assim que a gente chegou aqui, tinha uma outra escola que estava saindo, e eles acabaram batendo com o carro alegórico num semáforo. Ai, 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 ai ... Hay o fio, hay o fio! É, meu Deus! É aquele portão aqui, ó. Ai, gente, é sério, eu tô muito nervosa. Tá lá! Tá aí, tá aí? Tá? Tá da mesma, gente? Foi só de lá, foi lá de lá. Tá bem, vai? Vai na régua. Tá bom, hein? Tá aí, tá bom? Vai! Agora sai. Tô gritando aqui. Gente, tá fora da... Vem, vem! Foi! Joga lá! Foi! Pelo amor de Deus, gente, que nervoso. Bora! Bora! Vamos, vamos! O caminho, ele não é longo, é um caminho relativamente curto, mas a gente achou muita dificuldade no caminho. O tempo todo, as partes enroscando nas árvores. Tá quase chegando, já dá pra ver os outros carros posicionados desse lá. Só que pegou numa placa. Tava muito pertinho de chegar. Eu, eu, eu! Dá vontade de sair tirando as placas das árvores do caminho. Gente, acabamos de chegar aqui. Que perrengue. Que perrengue que foi esse caminho todo. Tivemos que parar várias vezes. Acabou estragando uma partezinha de uma das alegorias. É uma coisa fácil de resolver? Fácil não é, né? Mas a gente tem um tempinho aí pra fazer e resolver. Preciso, antes de me despedir, agradecer por você aberto as portas da escola. Pra mim, pro Melhor da Noite. Foi incrível isso que eu passei com vocês. Conhecer a história da escola. Tudo que vocês fazem é maravilhoso. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. E estamos aí. Passamos um pouquinho do que é essa vivência com o carnaval e a nossa nenê. Bom, pessoal, daqui a pouco o dia vai nascer. E essa turma aqui, maravilhosa, vai fazer história na avenida. É, e vem aí o Band Folha aqui na Band. Atenção, todo mundo ligado na tela da Band, porque sexta e sábado tem a transmissão da Série Ouro do Rio de Janeiro, o acesso. E olha, Rodrigo, eu vou dizer um negócio. Nos próximos dias, né, quarta e quinta, exatamente isso que a Bárbara mostrou pra gente, o pessoal lá do Rio vai enfrentar.